é muito lindo né? a paisagem é lindo né? fala a verdade! olha! olha só os pés de o que é? temos aqui de cima, o que é? Olha aqui, ok. Tchau, tchau. Tchau. O que foi? O que foi? Tá pensativo? Porque... Hã? Não fica não. Não fica não. Não fica não. Tchau. Tchau. Sua mãe falou alguma coisa pra você? Não. Ela desceu lá. Tem gente aqui? Olha. Daqui a pouco levanta e abre o bocão. Quer ver? Olha lá. Daqui a pouco vai abrir. Olha lá. Olha lá o bocão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela jogou alguma coisa lá e o passarinho veio e catou e trouxou pra lá. Olha quantas. Olha lá. Olha lá. Olha aqui de boquinha aberta. Olha que safado. Olha ali atrás. Olha que passarinho feio. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha quanto peixe. Olha só. Olha. Vem tudo pra cá. Olha lá. Olha que safado. Olha. Olha lá. Vem comer as boas do outro ali. É o peixe. O Caíto vira a rango aí. Mas é danado. Olha lá. Olha. Vai ter uma foto desse lugar. Olha. Tira, tira. Olha. Foi só ela jogar alguma coisa na água. É zero tudo. Está acostumado. É? Olha. Olha. Olha que bonito. Olha lá. É. Papai agarra. Papai agarra do meu corpo. Vai lá pra nós. Vai. Vai. Ela jogou o passarinho. Vai. 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 Mãe. Só. Puta. Pô. Mas por que essa água aqui? Ah. Ali ó. Olha lá. Olha lá. Não. Espera aí. Ali ó. Ali que vem. Espera aí. Vai lá. vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. eu acho que deve ter escada por aqui por baixo e aí o o